No dia 20 de agosto aconteceu uma cerimônia de doação de mais de 3 mil livros à Biblioteca Setorial do CCSH. O professor emérito da Universidade de Brasília e titular do Instituto Rio Branco, Amado Luiz Servo, doou seu conjunto de livros, que conta com títulos de História Geral, Relações Internacionais, Cultura, Filosofia, Teologia, entre outros. São obras de autoria própria e de terceiros, além de textos em francês, inglês, espanhol e italiano. Alguns materiais possuem o caráter de raridade e são títulos verificados no acervo de obras raras da Biblioteca Nacional Brasileira. Na cerimônia estiveram presentes o autor e doador das obras, Amado Luiz Servo, o reitor Paulo Burman, a direção do CCSH e da Biblioteca Setorial, além de professores e acadêmicos do centro, que em breve poderão utilizar estes materiais.